É, e ainda no clima da Fórmula Indy, sabe o que é a Indy e um belo e tradicional sanduíche tem a ver? Tudo, até o nome, pelo menos aqui no Mercadão de São Paulo. O tradicional sanduíche de mortadela ganhou o sobrenome, Brazuca Indy. Vai dar uma força pro piloto brasileiro, né? Vamos ver se... Ele é campeão de venda aqui, vamos ver se ele vai ser campeão também. Alguns boxes aderiram à Indymania e agora no cardápio, receitas com os nomes de pilotos brasileiros. O pastel de bacalhau com palmito virou... Que nome? Indianápolis, Indy, daí pensamos no Rubinho, que tá chegando lá, né? Que é o primeiro ano dele, então vamos tentar, vamos colocar o nome do Rubinho no pastel. O curioso é que em poucos dias a iniciativa já ganhou os clientes. É muito bom, tá aprovado. E pra sentir mais um gostinho do automobilismo, durante toda a semana, quem passar pelo Mercadão vai ver de perto esse carro da Indy. O que você faria pra entrar dentro de um carro desse e dar uma volta pelo circuito da Fórmula Indy? Acho que eu faria tudo, tudo.